E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sim Bravo Sim E agora Um dos estrelas E aí E aí E aí Muito bem muito bem não está bem explica a mãe como é que fazes assim 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 então explica a mãe como fazes não, primeiro tens que explicar à mãe como é que fazes o que eu vou comer é para o que tu está fora e aí